Obrigado Sr. Presidente, quero começar por cumprimentar o Sr. Mário Frota, Dr. Angela Frota, agradecer a exposição que aqui nos trouxeram e agradecer com esta nota de especial sublinhado o trabalho militante em defesa dos consumidores que a Associação Portuguesa de Direito de Consumo vai fazendo e que da parte do Grupo Parlamentar do PCP muito registramos e saudamos. Agradecer também, já agora em jeito de passagem, o envio que nos fizeram ainda há pouco tempo das conclusões da conferência regional que realizaram em Coimbra e que confessamos que ainda não fomos capazes completamente de digerir. Tal é a dimensão das propostas e da reflexão que ali é suscitada, de facto não fomos ainda capazes de digerir aquelas propostas que nos apresentam no sentido de as traduzir em propostas de medidas políticas ou legislativas considerando que aquelas reflexões são de facto reflexões muito pertinentes e as preocupações que registam são elas já de uma dimensão que exige disponibilidade que muitas vezes em grupos parlamentares mais pequenos, como é o caso do Grupo Parlamentar do PCP, é difícil de congregar, mas ainda assim não queria deixar de registrar a importância daquelas propostas. E como se não bastasse já aquele conjunto de propostas, hoje trazem-nos aqui um caderno de encargos ainda mais significativo. Eu tive aqui com atenção a tentar identificar os pontos que identificam neste documento que nos deixam e de facto não há inteira coincidência com aquelas outras propostas que nos fizeram chegar à Conferência Regional. Portanto, estas são propostas que se editam às outras e portanto torna-se ainda de maior monta a empresa que nos desafiou a levar por diante. Eu fui procurando tomar nota das questões que ia colocando, quando percebi que havia um documento escrito perante a incapacidade de tomar nota de todas as propostas, desiste de tomar nota delas, mas há duas ou três questões sobre as quais eu gostaria de ter algumas considerações e colocar até algumas questões. Uma primeira, uma consideração de concordância com as preocupações que manifestam em relação às delegações da Lusa, aliás, preocupações dessas acompanhadas pelo Grupo Parlamentar do PCP e até já objeto de intervenção na Assembleia da República, precisamente no sentido de, pelo menos, identificar claramente as intenções que estão por trás deste tipo de medidas, sendo certo que não nos sossegam as explicações que são dadas no sentido de aceitarmos que aquilo que está por trás destas medidas é uma intenção de valorização do serviço público e de valorização do trabalho feito pela Lusa. Pelo contrário, parece-nos que, escondido sob este discurso de modernidade, está um objetivo, que é de facto um objetivo de desmantelamento do serviço público e que, o Sr. Professor, considerou Coimbra como uma zona do interior merecedora de especial preocupação do ponto de vista de medidas de escaneação positiva para que possam corresponder a essa situação de interioridade, imagino-se no meu alentejo a consideração que não mereceria a necessidade dessas medidas de discriminação positiva. Infelizmente, também a delegação de Évora da Lusa está sob esse cutelo do encerramento e, portanto, obviamente, da parte do Grupo Parlamentar do PCP acompanhamos plenamente a preocupação que aqui nos deixou e esta preocupação que manifestou relativamente a essa questão. Há uma outra questão que suscitou aqui e que consta deste elenco de preocupações que aqui nos deixou e que a Juca é particularmente significativa e que tem que ver, por um lado, com os conflitos que se colocam no acesso dos cidadãos aos serviços públicos essenciais, conjugado com uma outra dimensão cuja reflexão suscitou aqui também e que tem que ver com a intervenção de uma figura, de um ombudse, seja masculino ou feminino. E a questão que... ou melhor, o sentido da reflexão que pudesse aprofundar vai ter que ver com esta preocupação. Ainda recentemente, o Sr. Provedor de Justiça, numa audição da Primeira Comissão, teve a oportunidade de manifestar a sua preocupação relativamente aos processos de privatização de empresas fornecedoras de bens e serviços públicos essenciais, que com a privatização deixam de estar sob o âmbito de intervenção definido para o Provedor de Justiça. Ou seja, não só existe já hoje um quadro legal de desprotecção dos cidadãos no acesso aos bens e serviços públicos essenciais, como ainda o processo de privatização, se não for acompanhado de medidas que garantam alguma possibilidade de intervenção por parte do Provedor de Justiça, pela mera operacionalização das operações de privatização, aqueles consumidores deixam de ser consumidores de serviços prestados por empresas públicas ou por serviços do Estado e, portanto, deixam também de estar sobre a esfera de alçada da proteção concedida pelo Provedor de Justiça. Ora, conjugando isto com aquela reflexão que nos trouxe relativamente à necessidade de encontrar uma figura, eu não diria uma figura tutelar, mas se calhar não será depreciativo não será depreciativo essa consideração, uma figura tutelar dos interesses dos cidadãos e dos consumidores neste âmbito. Eu gostava que nos pudesse deixar aqui algumas notas de reflexão sobre o sentido em que se pode caminhar com esse objetivo de garantir alguma proteção, alguma tutela dos direitos e dos interesses dos consumidores, dos cidadãos, em matéria de acesso a serviços públicos essenciais. Compreendendo, esta é uma outra nota que, do ponto de vista sistemático, talvez deve-se ter sido inicial, mas que eu coloco neste momento, e que tem a ver com o seguinte, precisamente com este corolário que nos coloca neste primeiro ponto sobre o edifício legislativo. Menos leis, melhor lei. À primeira vista, poderá existir aqui um paradoxo com a sequência de propostas legislativas que nos apresentam relativamente à intervenção do âmbito do direito de consumo. pelo menos 11 tópicos de análise, ainda que nem todos, implicando uma medida legislativa, poderiam-se já perguntar se, afinal de contas, estamos perante menos leis ou mais leis, afinal de contas. Mas compreendo que este seja o sentido da retação que nos convocam, uma vez que a inexistência de lei especial destinada à regulação de conflitos do consumo, obrigatoriamente, convocará a necessidade de aplicação de normas estranhas a esse âmbito da vida social e, por vezes, com consequências profundamente negativas, como algumas daquelas que foram aqui exemplificadas. E a questão que lhe queria colocar tem que ver com o apuramento daquele que é o caminho que pode ser seguido. Ou seja, eu já percebi que há aqui uma preocupação, sobretudo, de sistematização e de codificação legislativa. E a pergunta que lhe fazia tem que ver com o que é a seguinte. Esta intenção é uma intenção de codificação, no sentido de garantir uma unidade harmoniosa e alguma sistematicidade àquilo que são normas dispersas por vários diplomas? Ou tem, mais que isso, uma intenção de suprir deficiências legislativas e de preencher lacunas legislativas que neste momento existam? Porque a verdade é que, quando estamos confrontados com a primeira intenção, muitas vezes deparamos-nos no processo de elaboração legislativa, confrontamos-nos depois com a dificuldade que resulta de a intenção de harmonizar normas legislativas numa determinada área pode implicar, por vezes, a desarmonização de outras. E, portanto, desse ponto de vista, há uma necessidade de ponderação de sistematização que tem que ser feita. Se, de facto, a preocupação tem que ver com a necessidade da resposta jurídica, da resposta legislativa a problemas que hoje não encontram na lei, a relação especial ou específica que deveriam ter, já temos outro tipo de problema e outro tipo de consideração a ser feita. E, portanto, nesse sentido, gostava também de deixar este apelo ou esta disponibilidade de estarmos inteiramente ao dispor da Associação Portuguesa de Direito do Consumo para aquilo em que entendam que a nossa intervenção pode ser útil e, portanto, quer no âmbito de processos legislativos que entendam que devem ser desenquenteados pela Assembleia da República, quer no âmbito de outras medidas políticas que nesta área entendam que devem ser adotadas, estamos inteiramente à vossa disposição. Obrigada. 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 Obrigada.